Anjos das mansões de glória Vinde a terra e novas dai Conheceis do povo a história O Natal anunciai Adoremos, adoremos A Jesus, o infante rei Vós, seus filhos e proxados Esperáveis sem cessar Recebem o Cristo amado Que ao seu tempo vai chegar Adoremos, adoremos A Jesus, o infante rei Emmanuel, Emmanuel Tu és o Deus que salva E digno de louvores Emmanuel, Emmanuel És o caminho certo Aqui és bem vivo, ó Cristo És o caminho certo Aqui és bem vivo, ó Cristo Adoremos, a Jesus Em que nasceu Deus conosco Entre nós Aqui viveu Adoremos A Jesus Em que nasceu Deus conosco Deus conosco Entre nós Emmanuel, Emmanuel És o caminho certo Aqui és bem vivo, ó Cristo Aqui és bem vivo, ó Cristo Emmanuel 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 Obrigado.